Olá, quarto ano! Tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas de Geografia. Hoje vamos trabalhar as regiões brasileiras, na página 162. Crianças, nós já estudamos que os estados brasileiros são agrupados em regiões. Esse agrupamento se dá de acordo com alguns critérios. Semelhanças nas paisagens, nos costumes e nas atividades econômicas. Observem esse mapa. Nele estão indicadas as cinco regiões brasileiras, de acordo com a divisão feita pelo IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essas regiões possuem algumas particularidades. A região norte é a região brasileira com a maior extensão territorial do país. A região nordeste é a região que possui a maior costa litorânea do país. A região centro-oeste é a única região que não é banhada pelo mar. A região sudeste é a segunda menor região em extensão territorial. E a região sul é a menor região em extensão territorial. Vamos observar o mapa da página 162. Nele, vamos encontrar as cinco regiões brasileiras e os estados e capitais que o compõem. Brasil, regiões do IBGE, 2019. Fonte elaborado com base em Atlas Geográfico Escolar. Vamos observar a legenda desse mapa. A parte pintada de verde corresponde à região norte. A parte pintada de laranja corresponde à região nordeste. A parte pintada de amarelo corresponde à região sudeste. A parte pintada de verde musgo corresponde à região centro-oeste. E a parte pintada de lilás corresponde à região sul. O Brasil está dividido em cinco regiões. Norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Com 26 estados e um distrito federal, que contém a capital Brasília. A região norte é composta por sete estados. São eles e suas respectivas capitais. Amazonas, Manaus, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Pará, Belém, Tocantins, Palmas, Rondônia, Porto Velho, Acre, Rio Branco. A região nordeste é composta por nove estados e suas respectivas capitais. Maranhão, São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Pernambuco, Recife, Paraíba, João Pessoa, Sergipe, Aracaju, Alagoas, Maceió, Bahia, Salvador. A região centro-oeste é composta por três estados e suas respectivas capitais. Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiás, Goiânia. A região sudeste é composta por quatro estados e suas respectivas capitais. São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vitória, Minas Gerais, Belo Horizonte. A região sul é composta por três estados e suas respectivas capitais. Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, Florianópolis. Página 163. As diversas divisões regionais do IBGE. Ao longo do tempo, os mapas sofreram alterações até chegar ao mapa atual. O IBGE já organizou os estados em regiões muito diferentes das atuais. Essas mudanças estão relacionadas a questões políticas, como a criação de estados, ou transformações econômicas, como a industrialização. Vamos observar esses mapas da página 163. Brasil, regiões de 1940 a 1970. Crianças, observem o mapa de 1940. No mapa de 1940, nós temos aqui o território do Acre, nós não temos o estado do Mato Grosso do Sul, vejam. E também não temos o estado de Roraima, observem. Em 1945, nós já temos um mapa diferente. Nós temos aqui o território do Acre, o território de Guaporé, o território de Pontaporã e o território de Iguaçu. Vejam. Em 1960, nós temos aqui o território do Acre, o território de Rondônia e vemos que o território de Pontaporã, ele foi incorporado ao estado do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Vejam bem, em 1970, nós percebemos que o território do Acre foi transformado em um estado. Acre. Viram quantas modificações ocorreram até chegar ao mapa atual? Muito bem. A última modificação ocorreu em 1998, quando foi criado o estado de Tocantins. O estado de Tocantins foi desmembrado do estado de Goiás em 1988. A partir de 1998, Tocantins passou a fazer parte da região norte. Muito bem, crianças. Finalizamos nossa aula de hoje com todas essas informações. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.